No futebol tem muitas pessoas, tem tantos jogadores melhores do que eu, que já passaram por aqui e eu quero fazer que as pessoas não mudam, possam evoluir, possam melhorar e que podemos ter igualdade, que no futuro bem próximo possam ter menos casos de racismo e que as pessoas negras possam ter uma vida normal como todas as outras. E eu quero seguir lutando só por isso, porque se fosse, como eu falei antes, se fosse por mim eu já teria desistido, porque eu fico dentro de casa e ninguém vai me xingar, ninguém vai fazer nada comigo. Eu vou para os jogos com a cabeça centrada no jogo para que eu possa fazer o melhor para a minha equipe e às vezes nem sempre é possível, então eu tenho que me concentrar muito todos os dias. Eu quero agradecer desde já a todos os jogadores da Espanha que sempre estão dando entrevista, me apoiando e fazendo de tudo para que a Espanha mude seu pensamento. Não só a Espanha, que em general, em todo lugar tem muito racismo, que a gente possa fazer tudo para diminuir cada vez, cada vez mais. E os jogadores da Espanha têm me ajudado muito, têm me mandado mensagem, têm falado em entrevistas coisas que no início só eu falava e hoje eles estão junto a mim. E sempre peço que a FIFA, a Comebol, a UEFA, possam fazer mais coisas como a CBF está fazendo, vem me ajudando para que possamos evoluir como ser humano, que todos possam estudar um pouco sobre o que todos os pretos passaram no passado, o que eu passo nem perto do que todas essas pessoas passaram. E eu só quero lutar por todos aqueles que são pretos, pobres, que não podem entrar no mercado, que não podem fazer tudo o que eles querem de uma forma tranquila, que sempre vai ter alguém te julgando ou te acompanhando. Já se passaram muitas vezes comigo, já se passaram muitas vezes com a minha família. E eu só quero que isso mude para que, quando eu venho aqui na coletiva, não precise falar tantas vezes sobre isso. E eu só quero que isso mude para que, quando eu venho aqui na coletiva, não sei lá, não sei lá, não sei lá, não sei lá.